Alexandre XRE300, mais um vídeo do nosso passeio E que passeio viu, foram mais de 200km só de ida Olha, massa Fui bom demais esse passeio, lugares diferentes Estradas diferentes Pessoas diferentes também, dos lugares que paramos Eu diria um tanto irresponsável Poderia passar por mim e depois ultrapassá-lo Então Rafael Veloso aqui, para tirar umas fotos Vai ficar top E aí E aí E aí E aí Não vamos exagerar Pois queremos chegar em casa Vento lateral Pista novinha Perigosa essa curva aqui Não vi placas de sinalização A noite aqui é perigoso Eu sou pernambucano, adoro Pernambuco Mas também adoro Alagoas E estou doidinho para ir para Sergipe Eu tenho certeza que vou adorar Sergipe também Paraíba, Rio Grande do Norte Já fui e adorei O Nordeste é top E o Sul também é top Pelo que eu vejo aí nos vídeos É o Brasil de cabo a rabo O Brasil é um país lindo Lindo, lindo, lindo A natureza exuberante Pena que nossos governantes E uma parcela da população Não cuidam bem Tem o pessoal também que faz as queimadas Destrói tudo Imagina, tudo isso aqui Tudo preto Carbonizado A gente fez esse bate e volta Mas o ideal seria Bate e volta porque a gente não se programou Era um simples bate e volta Se transformou num mega bate e volta Mas agora, o que eu já conheço É se programar para fazer um bate e fica Um lugar top desse merece uma visita demorada Nessa tocada que eu estou aqui A moto segurou a média em 24 24 km com litro Eu nem fui na praia do Antunes Passei direto Não sei nem onde fica Pra ir lá vai ser bom eu usar um GPS Rádio A길 Passei direto Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui vem em velocidade e uma curva dessa é como se fosse uma parede. Você nem vê a curva, só vê o ar reta. Você vem aí a 130 e você passa direto. A não ser que você seja piloto e você faça a curva raspando a saboneteira. Vou puxar isso para Flávio. Olha essa esticadinha, o consumo da moto já aumentou, cai para 23.9. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Quem já é inscrito no canal, se não for, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Deixa o teu joinha. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.